Não, é criança também? Não, os adolescentes e os jovens? Ah, bota, bota! Mas nem mais mais, nem depois! Vem cá, se mentir, eu quero que eu tenha... Pega lá, eu quero que eu tenha... Vem cá, eu quero que eu tenha... Bom, por que que eu pedi minha filhazinha aqui na frente? Será que a gente reza que temos como os adolescentes e como os jovens? Nós temos tido... Assim, algumas pessoas puderam entrar com o José Miguel para o Rio de Janeiro, mas muitos também não puderam. E alguns ficaram foco naquele momento e esqueceram que os nossos jovens estão dentro da nossa casa, os adolescentes estão dentro da nossa casa. Nesse final de semana, nós teremos um evento chamado Mincareta, aqui em Cacuíma. Quem já ouviu falar? Tá, né? Tem o cartão lá fora. Mincareta, ele foi organizado exatamente para os jovens. Particularmente, um grupo da nação chamado Filhos de São Miguel, Caracuíma. E são... É um grupo da nação jovem, jovem, jovem mesmo, de adolescentes e juventudes. E aqui nós temos adolescentes e jovens, que até nós já falamos... A gente não tem... Não faz nenhuma atividade com os nossos jovens. Irmãos, nós precisamos fazer algo com os nossos irmãos. E eu quero fazer aqui um pedido a vocês. Reza por eles. Da onde vocês estão, estendam suas mãos aqui, vamos rezar na Vé Maria, por esses jovenzinhos, para que o Senhor possa que eles perceberem na sua graça e na sua paz. Que o Senhor nos guarde de todo o mal, de todo o desquerido, especialmente que estão vivendo nas escolas, que estão vivendo nas ruas, ou até mesmo dentro de casa, que muitas vezes eles não sabem nem como falar, nem como se comportar. Eu quero pedir, Senhor, pela luz do Seu Espírito, que o Senhor nos batize agora, o Seu Espírito, Senhor. Que o Senhor nos liberte, os cunhos, os teus olhos. Que o Senhor nos transforme. Que o Senhor te arraste também as coisas que nós não sabemos, mas aqui estão, Senhor, os teus pregadores. Estão aqui, Senhor, os teus moços. Estão aqui, Senhor, os maridos da desculpa, Senhor. Estão aqui os consagrados. Nós pedimos que a Tua força peça sobre eles. E que começa a acontecer dentro do Senhor do coração um óbvio aberto para a nossa juventude. Que a morte do Jesus. O batismo é feito só sobre todos. Que o Senhor ensine esse jovem para que ele possa sentir o ator missionário em nome de Jesus. Vamos, que o mando de Maria esteja sobre cada um de vocês. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. O Senhor é a glória do coração. Bendita os jovens e as mulheres. Bendita é o fruto do vosso, Senhor e Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse final de semana nós vamos ter que dar uma encaneta. E eu tenho aqui os convites para cinco reais cada convite. Talvez você diga assim, vou sentar agora. Talvez você diga assim, ah, mas eu não tenho dinheiro ou então, ah, eu não falei com certeza que eu não vou. Eu quero pedir uma coisa para vocês. Posso? Se você tiver cinco reais, conta um desses convites aqui dentro desses jovens para eles poderem louvar a Deus o dia inteiro ali na minha encaneta. Louve a Deus. Irmãos, nós precisamos incentivar. E você também é convidado numa encaneta. Vai começar com a vista às dez da manhã e depois vai até a noite. Vai ter um show com o Flavinho. Porque ele que canta aqui. O Flavinho vai estar a parte do show que canta tem os três mil amados para cada dia mais. Vai estar e tantos outros também vão estar lá o dia todo. Eu quero pedir em nome de Jesus. Se você puder, compre um, dois, convido. Vamos levar a sua juventude. Eu me comprometo a levar vocês como vocês quiserem. Amém? Em nome de Jesus.